Gente, cheguei! Eba, papai chegou! Papai, você trouxe chocolate? Eu trouxe chocolate! Hum, 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 hum! Mas é pra depois? Pega agora o portagrão! Navi, vou lá pegar o chocolate! E você, pra mim! E você, pra mim! Ai, terminei! Meninas, vamos comer chocolate agora? Não, papai, a gente não quer mais! Ué, que estranho! Bom, sobra mais pra mim! Uhul!